Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula com a Tia Cíntia, tá? E na aula de hoje, a Tia Cíntia vai realizar com vocês dois exercícios, tá? Para melhorar o arabesque, ok? Então, essa aula de hoje, tá? É uma aula que a gente vai trabalhar exercício e é para as alunas de terceiro ao quinto ano, ok? Na aula de hoje também, nós vamos estar utilizando aquela calça leg que a gente já usou em outras aulas com boa elasticidade para estar desenvolvendo esse exercício que a Tia vai passar hoje para melhorar o arabesque, ok? Espero que vocês estejam conseguindo fazer as aulas que a Tia Cíntia, que a Tia Mari, que a Tia Dani está postando. Está perto, gente, de acabar isso tudo em nome de Jesus e a gente voltar para a nossa aula normal, na nossa salinha, tá bom? Por enquanto, a gente precisa ainda estar fazendo essas aulas gravadas, mas com certeza isso tudo vai passar e a gente vai voltar para as nossas aulas. Vamos para a parte melhor da nossa aula? Vamos exercitar? Bom, meninas, vamos lá então. Como a Tia Cíntia explicou, a gente vai estar desenvolvendo hoje dois exercícios para melhorar o nosso arabesque, ok? Aquele movimento que a gente eleva a perna lá atrás, eu vou fazer de lado. Bom? Sendo que, tá? É importante que a gente lembre na hora que a gente estiver executando o movimento com a fita elástica ou com a calça leg, que a nossa perninha na hora do movimento, ela não pode ir para a lateral, tá? Senão não é o arabesque. Ela tem que ir lá atrás, ok? Ah, Tia, mas eu não consigo levar minha perna muito no alto aí, porque não adianta levar a perna e o corpo todo para frente. A gente tem que fazer uma extensão bonitinha aqui, tá? Da nossa coluna, ok? Então a gente vai fazer esses dois exercícios hoje para poder melhorar a nossa arabesque. Vamos lá? Bom, meninas, no primeiro exercício, nós vamos fazer assim, ó, um nozinho na nossa calça ou na nossa fita, deixando um espaço onde a gente vai enfiar o nosso tornozelo, tá? Ok? Então a gente vai colocar essa parte no nosso tornozelo. E o restante da calça, a gente vai colocar aqui, ó, um pé para apoiar, o pezinho aqui e vai esticar lá, tá bom? É importante que você mantenha essa perna de apoio, tá? Com o joelhinho esticado. As mãozinhas na frente. E aí a gente vai fazer o seguinte. Se aqui está muito difícil para eu elevar minha perna de trás, eu vou chegar mais para frente, tá? Cada um vai fazer de acordo com o seu grau de dificuldade. A tia vai demonstrar o movimento e depois você vai fazer três vezes, tá? Três vezes esse mesmo movimento, dez vezes. Então são três séries de dez. Vamos lá, então. Lembrando que a riguinha é contraída, o abdômen é contraído, tá? E a gente vai fazer três séries de dez. Assim a tia vai demonstrar dez vezes e depois vocês vão fazer três vezes, dez em cada perna, ok? Ó, elevou, desceu devagar. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bom, meninas, agora nós vamos para o nosso segundo exercício de hoje, para melhorar o nosso arabesque. E agora esse exercício, ó, a calça sem nozinho. A gente vai utilizar essa parte aqui, ó, para colocar nas nossas costas, como se fosse um casaquinho. A gente vai fazer esse segundo exercício deitado, tá? E o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a força nas nossas costas, tá? Que é para a gente conseguir melhorar essa extensão na hora de fazer o arabesque, tá? Então, a gente vai apoiar as nossas mãos no chão, tá? E vamos elevar só o nosso tronco, ok? Não é para forçar o braço, porque o objetivo não é trabalhar os braços, é trabalhar o tronco. Então, a gente vai fazer a força maior aqui, ó, nas nossas costas para deitar e elevar. Vamos ver como que vai funcionar esse exercício? Bom, meninas, então aqui, ó, a tia Cintia já se preparou, tá? E aqui é a mesma coisa. Cada uma vai ver o seu limite. Se eu tenho como forçar mais essa calça, mais essa fita, tá? Eu vou forçar, mas se não, eu dou mais espaço nos braços. Lembrando que não posso forçar o meu braço, tá? Eu tenho que fazer a força aqui, ó, para elevar nas costas, ó. E aí eu vou fazer três séries de dez esse exercício também. A tia Cintia vai fazer dez vezes, mas você vai fazer aí na sua casa. Três vezes dez, ok? Três séries de dez. Então, vamos lá, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Isso aí, viu que a fita tá descendo? Volta ela, tá? Pras costas. Pra ela não ficar no seu pescoço. Porque o objetivo é trabalhar aqui, ó. As costas. Ok? Ó. Nas costas. E tentar fazer essa força maior no tronco, não no braço. Ok? Bem, meninas. Espero que vocês consigam fazer esses dois exercícios, que vão ajudar bastante, tá bom? Na desenvoltura do corpo de vocês, na hora de fazer os arabesques. E até o próximo vídeo. Lembrando que no próximo vídeo nós vamos precisar de um chapéu caltre. E prepara uma roupa caltre também, se você tiver. Se não tiver, não tem problema. Que é pra gente trabalhar uma sequência coreográfica com ritmo caltre, tá bom? Beijão, até lá.